Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Hotel Bourbon porque está acontecendo um evento maravilhoso, é a segunda edição Sem Fronteiras Malbec Day. E lembrando vocês que a gastronomia fica por conta, é lógico, do Bourbon, que é uma delícia. Tudo bem? Boa noite. Oi, Tamiris, tudo bem e você? Eu estou com a Lília Grelman. Fala um pouquinho desse dia. Um prestígio para a gente você estar aqui hoje à noite na nossa festa. E que festa bonita, parabéns. Pois é, o objetivo foi assim, de a gente reunir a sociedade da Tríplice Fronteira, da região trinacional. E assim como a gastronomia do Hotel Bourbon, alta gastronomia que todo mundo conhece, uma das melhores e também os melhores rótulos de vinhos Malbec que hoje está disponível na noite. Pessoal, eu já estou com a patrocinadora oficial do Malbec Day Sem Fronteiras, a Raquel Rodrigues. Tudo bem contigo? Boa noite. Tudo bem, tudo joia. Vamos falar um pouquinho da Alma de Vino, que é de Porto Iguaçu, na Argentina? Exatamente. Em Porto Iguaçu, Missões Argentina, a gente conta com Alma de Vinho, temos o Mini Market também, que vendemos vinhos, né? Tudo aí na entrada da Avenida Brasil. Contamos com muitas marcas, todas que estão aqui no evento hoje, a gente tem na loja sempre, tudo isso. E não é só vinho que vocês vão encontrar, tem muitas outras novidades gourmet. Temos sim, muitas coisas gourmet, produtos importados, grandes marcas, temos lá. Eu estou com mais uma patrocinadora, né? Na segunda edição Sem Fronteiras Malbec Day, a Larissa Bombassaro, do Shopping China. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. E o que você está achando do evento? Então, super lindo, como sempre, né? A Sem Fronteiras capricha nos eventos que fazem, então é por isso que a gente sempre está junto com eles. É importante. É importante. É um público muito legal da Triplice Fronteira, né? Que é o nosso público também. Então, a gente sempre trata de fazer ótimas parcerias, que é o caso da Sem Fronteiras e do Shopping China. E uma parceria que dá certo. Sim, com certeza. Tem dado muito certo. Mais um convidado especial, mais um patrocinador chegando. Sem Fronteiras Malbec Day, o senhor Felipe Gonzalez, da Visite Iguaçu. Eu até fiz uma visita lá esta semana. Empresa maravilhosa. Parabéns, viu? Muito obrigado. Ela realmente está muito bem montada dentro de um ambiente bem acolhedor e também muito produtivo, que é o nosso centro empresarial de Foz de Iguaçu, né? E ela está, assim, dividida muito atendendo as áreas técnicas e as áreas operacionais ao que o Visite Iguaçu se dedica, que é o marketing, a promoção do destino Foz de Iguaçu. De que forma que você vê a sua empresa, por exemplo, patrocinando Sem Fronteiras Malbec Day? Porque isso é para o mundo, né? Eu acredito que este evento, assim como nós, a nossa equipe acredita, que este evento já está se tornando de calendário. E era exatamente o que se propunha e ela vem de encontro ao destino, porque nós estamos numa região trinacional da América Latina, né? E onde nós temos aqui, ao nosso lado, a Argentina, uma das maiores produtoras de vinhos do mundo. E sendo que os nossos visitantes, eles também vêm pelo sentir e viver, que é exatamente onde está a delícia do vinho, né? Eu já estou com o Vernâncio Alves. Vamos falar um pouquinho, Tatu Carretas, o restaurante onde foi feito o pré-lançamento Sem Fronteiras Malbec Day. É, o Tatu Carretas é um restaurante que temos aí na Argentina, aqui em Porto Iguaçu, aqui pertinho. E foi ali mesmo o lançamento e foi bem recebido, foi muito pessoal, a senhora também esteve ali. Muito bom. Pode prestigiar, pode ver ali como foi o evento. E eu acho que esteve à altura, não? O restaurante em si tem mais ou menos aproximadamente uns 20 anos, mas só que estamos nós, com a administração nossa, faz aí 10, 12 anos. O carro-chefe, Tatu Carretas. Não, ali nós temos, somos tipo um stick house, não somos, tudo carne, quase tudo é carne, temos massa também. E é uma delícia, gente. Peixe também, por que não? Mas a especialidade da casa é carne, começando ali por costela, fogo de chão e depois aí por diante. É uma delícia, gente, é muito bom. Vamos deixar o contato do Tatu Carretas? E nesta hora aqui o Tatu Carretas é só, se quiser, não ligar aí, o telefone é o meu particular, que eu... Aí é o 3757-58-78-90. Eu já estou com a Elaine Tenerello, Visite Iguaçu. Eu já conversei com o Felipe, já conversamos até sobre ela. Mas é uma pessoa dedicada, querida. Eu estive com minhas amigas, fazendo uma visita a ela e que o atendimento eu fiquei assim, surpresa, gente. Como é gostoso você chegar em uma empresa e ser bem recebido e ela te deixar bem informado de tudo o que você precisa ficar sabendo do evento que você quer fazer, no caso. Boa noite, Elaine. Boa noite. Mais uma vez, né? É um prazer estar aqui com vocês. Uma satisfação recebê-la também no nosso escritório. Que bom receber visitas assim, que bom poder falar um pouquinho da nossa história, da nossa dedicação, do nosso trabalho para vocês. Exatamente. Quando a gente faz um trabalho com amor, o resultado sempre é maravilhoso. Com certeza. E é isso que a gente procura fazer, né? Com o máximo de amor possível naquilo que a gente gosta, que a gente ama. Verdade. E a parceria, o Sem Fronteiras, Malbec Day, você acha que essa parceria é uma parceria duradoura e que é importante para a cidade, para os turistas que estão chegando? Com certeza. Com certeza. Essa é uma parceria que veio para ficar. Malbec Day já é um evento que se consolida aqui na cidade de Foz do Iguaçu e que tem tudo a ver com a nossa região. Então, é um evento que é para agregar, agregar a sociedade, é um evento para quem estiver também fazendo turismo na cidade, que pode desfrutar. Olha aí quantas bodegas que a gente tem aqui, vindo apresentar vinhos que muitas vezes a gente não conhece. E vinhos que são muito maravilhosos, saborosos, gostosos, com preços extremamente acessíveis. E que quem está na cidade tem o prazer de desfrutar isso e pode dar um pulinho ali em Porto Iguaçu e encontrar esse vinho para levar para casa. E com qualidade, gastando pouco. É verdade. E é o que a gente tem de melhor aqui, né? Então, as uvas argentinas, todas expostas aqui. E o vinho hoje é um chamariz também para a nossa cidade, para o nosso destino. Então, as pessoas... é um turismo de compras, é um turismo de degustação, é um turismo gastronômico. As pessoas gostam de viajar, gostam de sentar, desfrutar uma boa gastronomia, um bom vinho. E aqui na nossa região é o que a gente mais tem. Eu estou com mais um patrocinador Sem Fronteiras, Malbec Day, segunda edição. Eu estou com o presidente da Cicrede Vanguarda, o senhor Aldo D'Agostin. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Como que o senhor pode descrever assim uma empresa patrocinar Sem Fronteiras Malbec Day? Ah, o Cicrede sempre é uma empresa muito parceira, muito parceira dos eventos, do empresário local. Então, para nós, patrocinar um evento do Malbec Day, né? Que é um evento realizado pela revista Sem Fronteiras, que é parceira de longa data nossa também. É um prazer enorme. A gente quer e a gente respira relacionamento, quer estar junto com o nosso associado. Mesmo que aqui nós temos pessoas da Argentina, do Paraguai, mas a grande maioria é daqui de Foz do Iguaçu e da região. Então, para nós, a gente fica muito satisfeito poder ser convidado pela revista Sem Fronteiras e a gente estar participando desse evento. E a importância do Malbec Day para a nossa tríplice fronteira também, né, presidente? Ah, com certeza, super importante, né? Aqui a Argentina, né, ela representa muito aqui. O vinho argentino, além de ser maravilhoso, tem um preço bom para nós. Nossa, agora ainda começando o inverno, a gente já dá um pulinho do outro lado ali na Argentina para comprar um vinho. Fazer umas reservas. Umas reservas, né? O inverno tem que ter vinho. Lá em casa a gente toma muito vinho. Então, é, eu acho que é super importante, fortalece a fronteira, fortalece o turismo. Aqui em Foz do Iguaçu a gente vive do turismo. E a Argentina aqui, a nossa cidade vizinha aqui, ela tem uma importância grande, né? Tem muita, é muito visitada pelos brasileiros que vêm aqui, pelos brasileiros aqui também da região de Foz do Iguaçu e municípios vizinhos. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e te deixo à vontade para as suas considerações, presidente. Não, obrigado a vocês, é um prazer estar falando com você aqui, te conhecendo hoje aqui, né? O teu programa ainda não conheço, vamos conhecer melhor. Mas é sempre bom, né? A gente poder estar abrindo novos relacionamentos. Para nós é um prazer estar no evento, estar aqui com você e estar dando essa entrevista. Muito obrigado a todos. Eu já estou com o embaixador da Freixnet, Diego Ramírez. Já fizemos o lançamento, né? Com ele e, gente, vocês não fazem ideia da delícia, da delícia que é essa bebida. Boa noite. Boa noite. Me presento de volta, sou Diego, o embaixador de Freixnet. E, bueno, neste momento estamos no stand de Malbec Day, disfrutando de todos os cabas espanhols que trajimos, elaborados com pinot noir e trajimos uns cabas elaborados com macabeo, sarelo e parejada, são autóctonas de España. Então, é uma delícia para vir a degustar no Malbec Day. Tem algum lançamento aí? Sim, tenho lançamentos da Finca Ferrer Malbec. Tenho um Prosecco Italiano, para que venham a degustar, dulce, de moscato. Este é o último Malbec? Tenho um Cabernet Franc e um Malbec. E tenho um Malbec de parcela também, para degustar. Assim que tenho um montão de coisas para que venham a provar. Verdade. Diz que, às vezes, a gente pergunta assim, qual que é o vinho, ou um champanhe, ou um frisante, seja o que for, ideal para a mulher? Para a mulher? Primeiro, o que lhe goste. Porque, se não, decimos que solamente lhe gusta lo dulce e está mal isso. A mulher lhe pode gostar lo dulce, lo seco, lo... É sempre um Natura, assim que, é o que a mulher decide. Assim que, se querem venir a provar um dulce ou um seco, tenho opções. Mas, eu creio que o perfil, quando falamos de um espumante, ou um vinho para uma mulher, sempre identificamos como que algo é suave ou dulce. Então, sempre recomendamos um dulce. Mas sempre, diz que o bom mesmo, o saudável, porque é saudável, viu gente? É o seco, não o suave. É verdade? Claro. Confundimos seco com suave, e também com corpulento, ou gostoso, ou frutado com dulce. E não, não é assim. Os Malbecs que estamos degustando hoje, são de um perfil que o Malbec dá um perfil gostoso, aromático e fácil de beber, mas não são dulces. E toma isso. Está muito bom. Está muito bom. Bom, os invito, os invito a que vengan a nosso stand de Freixenet, e de Finca Ferrer, e, bueno, e viver uma experiência única. Nós encontramos tudo isso aonde? Acá no Hotel Bourbon, e estamos no stand número 3 do prédio, assim que, nada, os esperamos para que vengan. Aí está, gente. Mas está bom. Eu desejo uma noite abençoada, muito tranquila para ti, e sucesso com os vinhos. Bom, primeiro, eu te quero agradecer porque tenés uma energia bárbara, e graças por hacerme esta nota, e eu me sinto muito cómodo com você, que é a segunda nota que temos, e a verdade é que graças. Agradecer-te somente por nome da bodega, minha, e graças por o tempo que me dás. Eu já estou com a Annabelle Gruber, ela que é gerente-geral, Bourbon. Um hotel que eu tenho o maior carinho, porque quando cheguei na cidade, foi o primeiro hotel que eu vim para fazer matéria. E eu estou muito feliz de estar novamente aqui no Bourbon, porque o Bourbon é o organizador sem fronteiras Malbec Day. Boa noite, Tamiris. Seja muito bem-vinda novamente. É um prazer tê-la aqui, juntamente com toda a sua equipe. Sim, a gente fica muito feliz de receber esse evento muito especial aqui da Tríplice Fronteira, com a organização da Sem Fronteiras, e a gente aqui podendo receber, sediar esse evento, essa experiência tão bacana que é o Malbec Day. Você é sempre parceira. Ah, obrigada. É o nosso objetivo, né, Tamiris? A gente proporcionar experiências diferenciadas, tanto para o nosso hóspede, para os nossos clientes, e também para as pessoas aqui da região. O que você gostaria de deixar aí para o pessoal que nos acompanha, para o mundo? Ah, na verdade, só agradecer pelo privilégio de poder recebê-los aqui nesse evento. É esse evento que a gente está mostrando um pouquinho da nossa gastronomia também, né? É deliciosa. Ai, que bom. Além dos espaços, né, as pessoas estão podendo degustar um pouquinho. O chefe fez um cardápio maravilhoso, todo harmonizado, com a estrela da noite, que é o Malbec, né, as uvas Malbec, os vinhos Malbec. Então, o cardápio já está maravilhoso. Então, quem, infelizmente, não veio para esse evento, sugiro que se programe e venha para os próximos, porque está valendo muito a pena. Está uma delícia. Uma boa noite para você e aproveite o evento. Obrigada, vocês também. Obrigada. Oi, gente linda! Tudo bem? Eu sou a Carla, da CCS Decorações, e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui, a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. E eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem!